E aí, pessoal? Então, estamos de volta aqui. Como eu falei para vocês antes, a gente tinha um conteúdo especial para cada trilha. Para a trilha de desenvolvimento de banco de dados, a gente tem a presença do Rodrigo Nascimento aqui, um dos fundadores da Rocket Chat e ele atualmente também ocupa a posição de CTO, certo? Onde ele cuida, é responsável pela parte de decisões de tecnologia e também por liderar o grupo de desenvolvedores e dar caminho para o projeto. Então, assim, apenas para um pequeno contexto, para quem não conhece o projeto ainda, o Rocket Chat começou lá por volta de 2015, quando os repositórios foram criados. O Rodrigo vai nos contar um pouco dessa história daqui a pouco. Mas, assim, é um projeto licenciado sob licença MIT. Atualmente, quer dizer, em novembro de 2021, conta já com mais de 20 mil comits. O projeto tem uma reputação fantástica, pelo que a gente vê aqui em quantidade de estrelas, no que dizem, são mais de 31 mil estrelas, são 7 mil forks. E, atualmente, o projeto conta com mais de 700 contribuidores, pessoas que estão trabalhando em várias partes do mundo. O Rodrigo também vai nos contar um pouquinho sobre essa coisa fantástica aí de interagir e receber features valiosas de gente que vem de fora. Bom, meu querido, então, vou pedir que você dê um passo adiante aí. Te apresente. Muito obrigado pelo convite aí, pela participação. Vai ser muito legal compartilhar um pouco aí sobre a Rocket Chat e alguns outros pontos que a gente vai cobrir. Acho que é legal falar um pouco da história, como é que surgiu ali, né? A Rocket Chat, o pessoal pergunta bastante. Tem alguns vídeos que vão mais a fundo, se o pessoal tiver mais curiosidade de pesquisar ali sobre a Rocket Chat, vídeos do Gabriel. Mas um breve resumo aqui é que a gente trabalhava antes numa outra empresa. A empresa também era do Gabriel e tal. A gente desenvolvia um CRM lá dentro que atendia vários clientes, né? Um dos clientes era uma imobiliária grande aqui do sul do Brasil. E eles tinham uma necessidade, até usavam um chat já para se comunicar com os clientes, os corretores se comunicavam com os clientes através do site, né? A gente chama de Live Chat. E a gente acabou criando uma ferramenta para atender eles melhor junto com a possibilidade dos corretores falarem entre si, né? Aquela muito parecida com o Slack, com o HipChat, que a gente usava na época também. E essa possibilidade de eles se comunicarem com a comunicação interna com a comunicação externa. Essa era uma coisa nova, essa relação com as duas ferramentas naquela época. E não era o carro-chefe da empresa. Então, a ideia que o Gabriel teve foi de abrir o Open Source. Ele já tinha tido algumas experiências com o Open Source no passado. Com o objetivo principal de atrair gente para melhorar a ferramenta, né? Não era o produto principal da empresa, então a gente queria que ela melhorasse de outras formas. A gente não conseguia dar tanta atenção, assim. E, óbvio, com o objetivo também de acabar tracionando um pouco o produto que era o Connect, né? Já com uma integração forte com aquele chat que a gente tinha. Se chamava ConChat, né? E aí a gente abriu ele, Open Source. E o Gabriel dá mais detalhes nesses vídeos, mas os motivos e tal. A gente acabou abrindo Open Source. Deu um nome para ele, acabou. Que o domínio.chat foi lançado naquela época. A gente ia se chamar Chat Rocket, virou Rocket Chat. E aí a gente fez uma coisa de remover bastante código que tinha muita correlação com o nosso produto. Para deixar o Open Source, não fazia sentido ele ser atrelado 100% ao Connect, que era o CRM. E aí ele saiu sem a parte de live chat. Que hoje voltou, né? Faz bastante tempo. Logo depois a gente botou ela de volta. E era o objetivo, mas tinha que tirar muita relação com o CRM. Tanto que daí o commit, o primeiro commit foi lá em 2015. Maio, 19 de maio de 2015. Na verdade, 23 de maio. Que foi onde a gente commitou o código, de fato. O primeiro commit do repositório foi antes. E lá a gente fez o commit de todo o código. A gente não importou o git para lá, porque tinha muita sujeira. Então a gente começou do zero, mas o pessoal olhar o primeiro commit tem 150 arquivos. Hoje está com 4 mil, quase 5 mil arquivos lá no projeto. E boa parte disso, uma grande parte disso, veio da comunidade, né? E até o Léo estava mencionando sobre contribuição. Tem uma contribuição que foi muito interessante. Meio aí no início do Rocket Chat. Que foi o sistema de permissão. A gente não tinha no início um sistema de permissão que pudesse dizer esse cara é admin, é um guest, coisas assim, né? E poder fazer coisas diferentes. E aí a gente recebeu uma contribuição da comunidade, um PR bem grande. Que era uma contribuição da marinha americana incluindo dentro do Rocket Chat um sistema de permissão. Ele podia dizer o que o usuário podia fazer, qual era a role dele, os papéis, etc. Então isso foi bem bacana. Enfim, aí cresceu, né? Porque o projeto é hoje. Acabou virando uma empresa. A gente teve pessoas... Aconteceu bastante, a gente abriu Open Source, não achava que ia acontecer tanta atração. Saiu no Product Hunt. Acho que foi um momento bem propício para isso. E aí algumas empresas se interessaram até em comprar o projeto. Mas a gente não queria, a gente não queria virar o chat de outra empresa. E aí surgiu investidores interessados. Investir, a gente acabou virando uma empresa. E o Connect foi virar outra, ficou com outros desenvolvedores. E os principais, a galera que fundou, que estava ali nesse momento, virou co-founder. E a empresa surgiu. A gente começou a contratar alguns contribuidores. Os primeiros empregados foram contribuidores. E aí a empresa cresceu, né? A gente está aí com quase 150 funcionários. Fantástico. E ao redor do mundo, né? Que eu acho muito bacana, né? É, 30 países. A gente tem pessoas em quase 30 países, acho. Até abrindo um pequeno parênteses. Outro dia, a Poli compartilhou um podcast que o Gabriel, sócio, né? O CEO da Rocket, participou. E ele fala justamente sobre essa questão do time distribuído. Eu acho isso fantástico, né? Vocês contratam pessoas nos lugares onde elas estão no mundo. E elas trabalham a partir de lá. Remote First, né? Uma companhia, dá para falar nisso aí. Cara, fantástico. Deixa eu perguntar uma outra coisa que tu falou ali, justamente. Referente às tecnologias. Vocês literalmente desacoplaram toda essa plataforma de chat de um produto que já existia anteriormente. Colocaram, já tiveram logo de saída já uma contribuição de World Based Access Control. Uma coisa que os caras da Marinha lá, do... Marinha, né? Do Americana First. E aí já começou a crescer. O que vocês utilizavam em termos de tecnologia naquela época? E até aproveitando já um engancho, né? Fazendo um antes e um depois. Para onde isso evoluiu nesses... Vamos falar de 2015. Para 2021 já são praticamente seis anos de projeto. De onde você saiu? Porque eu acho que isso é legal, né? Porque eu vi que teve uma série de mudanças. E é interessante ali para... É, claro. A evolução, o amadurecimento. A gente... Quando surgiu o Rocket Chat lá dentro do Connect, a gente acabou usando boa parte das mesmas tecnologias que a gente usava, né? Então, coisas que tinham surgido junto com o CRM. A gente usou o mesmo framework, o mesmo banco. A ideia também era que o banco não fosse diferente. Então, o CRM conseguia ter acesso aos mesmos dados do chat, enfim. Então, a gente usou Meteor, né? Que era já o framework que a gente usava. E, por si só, requer Mongo. Não tinha nenhuma outra opção, né? Então, não foi uma escolha bem pensada. Porque não. Era isso que a gente usava. Era isso que a gente usou para o chat também. E fazia sentido, porque era um produto de reatividade, né? E o Meteor era um framework em cima de reatividade, que usava o Opelog do Mongo para escutar as reatividades e tal. Então, fez muito sentido. A gente acabou usando... Até a gente acabou usando o front-end do próprio Meteor só no chat. O CRM não usava o front-end. Ele usava via REST. Era EXT, da CENCH. Então, era outra coisa o front. E não tinha essa reatividade que a gente resolveu aproveitar total do Meteor na época. Então, basicamente, Meteor ali, Node, né? Meteor era um framework para Node. MongoDB como banco. Blaze, que era a UI, a parte da interface. CoffeeScript. A gente fez tudo em CoffeeScript. JavaScript não era bom naquela época. Então, CoffeeScript dava umas vantagens. Depois a gente começou a odiar o CoffeeScript e migrou tudo para JavaScript de novo. E Córdoba, que era a forma de fazer deploy disso para o mobile, que o Meteor também dava isso quase que de graça, né? Para a gente compilava tudo, gerava o bando, fazia um cache e a gente conseguia ter o app iOS e Android e botar na loja. Então, começou assim. E aí, quando foi evoluindo, né? Hoje, mudou bastante coisa, mas ainda é Meteor. A gente deixou de usar bastante coisa do Meteor, mas ainda usa Meteor como framework principal. Apesar de ter microserviços, hoje, os microserviços não têm nada de Meteor. Eles são Node.js puros. Então, alguns pedaços saíram 100% do Meteor. O Meteor passou a aceitar React como front-end. Então, a gente migrou quase tudo. Já faltam alguns pedaços ainda para React. Então, a gente criou uma lib de componentes, que a gente chama de fuselagem e tudo mais em cima do React. E o nativo, os apps mobile, a gente foi um grande problema, o Córdoba em performance e qualidade de uso. A gente resolveu fazer nativo Swift para iOS, Java, para Android na época. E depois até migrou para Kotlin, a parte do Android. E a gente percebeu que não funcionava muito legal para a gente, demorava muito para desenvolver feature. Os devs não conseguiam ajudar, porque eram devs de JavaScript. E a gente acabou indo para o React Native. Até ficou quase dois anos os dois apps na loja. Foi por isso que surgiu o Experimental, que tem na loja hoje, que era a versão React Native, e a gente tinha os nativos rodando em paralelo. E aí, o time de fronte acabou desenvolvendo o próprio React Native, o aplicativo. A gente rodou por um bom tempo e viu que para nós fazia mais sentido e acabou morrendo os nativos. Hoje, a gente está migrando bastante para TypeScript também. Não sei o que mais aqui. Deixa eu pensar. Tranquilo, já deu uma overview muito boa. E vocês continuam utilizando o Mongo como banco de dados, né? Sim. Sim. A única diferença que a gente usa hoje no Mongo, que a gente também deixou e saiu do Meteor, o Meteor usa o Opelog como, vamos dizer assim, uma gambiarra para escutar as mudanças do banco. Então, é que o Opelog é a parte que tem o log da replicação do banco, né? Tudo que vai para o secundário. Então, ele escuta isso para ter uma reatividade. E o Meteor, o Mongo, acabou lançando uma versão oficial disso, que é o Change Streams. Mas o Meteor não suporta. Então, a gente fez por conta disso, acabou saindo um pouco do framework em si e usa isso de diferente hoje, né? No Rocket Edge. Uma forma de acessar externamente aquilo ali, porque é uma feature nativa do próprio banco. Exato. Assim, não divergindo muito, mas uma coisa interessante que tu mencionou ali durante a mudança, que eu também percebi que, se não me engano, em 2018 vocês inauguraram o Marketplace, né? Para que vocês pudessem ter aplicações escritas. Eu acho isso aí muito bacana, porque, por exemplo, você vê algumas plataformas, pega o Trello, por exemplo, o Trello, por si, é um Kanban. Existem várias ferramentas de Kanban, mas o que torna ele, de repente, interessante para o uso é o fato de que tu tem todas essas integrações, né? E como a gente está dentro... Exatamente, extensividade. Tu está dentro de uma plataforma de chat e ali tu consegue conversar com várias outras coisas, adicionar, de repente, tarefas, fazer convite para reunião, coisa parecida aí. Como é que isso aí nasceu, cara? Dentro de um produto que vocês tiveram que mudar uma série de coisas, né? É, isso acho que a gente começou a ver, discutir sobre em 2017, sobre como a gente conseguia tanto permitir que o pessoal contribuísse mais features. Acontece muito de ter features que a gente não acha que não faz sentido aceitar para o produto, né? Mas faz sentido para aquela pessoa específica ou para uma empresa. Então, aceitar todas essas possibilidades dentro do produto e a gente ter que manter essas funcionalidades depois, que a comunidade acaba não mantendo tanto quanto precisa, né? A funcionária entrou, ela tem que funcionar, né? Então, a gente veio com a ideia de, então, vamos separar isso e permitir que a galera faça plugins. E também permitir que, de repente, elas consigam vender. A gente foi muito inspirado na classe, no marketplace da classe, né? A gente veio com, pô, plugins excelentes, fazem tudo lá dentro e o dev consegue ir lá e ganhar grana fazendo plugins também, né? Então, isso surgiu com esse objetivo e a gente acabou decidindo já para usar tudo o TypeScript lá no início, foi feito toda uma breed para mudar a estrutura de dados. A gente fez ele bem mais bonitinho do que o próprio Rocket Chat. A gente faz algumas conversões de dados e tal. E ele roda dentro de uma VM. A gente acabou de lançar um blog, um post sobre isso, como é que a gente decidiu e por que foi uma VM dentro do JavaScript e quais são os planos futuros para isso também. É um fantástico. Mas a ideia é poder fazer extensão, né? Tu pode tanto fazer isso do servidor, escutar, bloquear uma mensagem e tal, quanto retornar a coisa para a UI. Retornar no que a gente chama de UI Kit, bem inspirado no Block Kit lá do Slack também. Tu pode retornar uma linguagem específica que ele renderiza uma modal com campos, você pode fazer interações e tal. Então, isso é bem legal para os produtos. A gente coloca, inclusive, todos os vídeos do Gabriel lá contando a história e também todos esses posts aqui no... Vamos ver. Um pouco para adiante, a gente já saiu lá de trás, inclusive, nessa segunda pergunta aí, a gente conectou o passado com o presente, né? Com toda essa evolução de tecnologia. Vocês estão fazendo uma coisa que eu acho interessante, acompanhando o que está mudando no mercado. Às vezes exige reescrita, sim. Mas, em compensação, isso permite com que tu te adapte melhor, que tu fique dentro da vanguarda da tecnologia, né? Que é uma coisa importante. Nós estamos transformando uma plataforma gigante, que está adicionando um monte de features, acaba tendo bloat com o tempo, e daqui a pouco tu não consegue manter, porque simplesmente ficou muito para trás. Tem duas escolhas. ou reescreve ou morre abraçado, né? Como muitos projetos acabam fazendo isso aí. Muito bacana. Legal ver essa perspectiva. E sendo open source, obviamente, te dá esse push, né? Sim, a comunidade consegue ver tudo o que tu está fazendo. Então, tu tem uma demanda maior, não só pela funcionalidade, mas também como é que ela foi escrita, né? E até para conseguir receber melhores contribuições, é sempre importante melhorar a base, né? Absolutamente. Assim, já movendo já para a próxima pergunta, assim, quais são, na tua opinião, os principais desafios que vocês encontram no desenvolvimento de um projeto open source nos dias de hoje? Porque é muito complexo, né? Assim, tipo, tu não tem que simplesmente abrir o código e esperar que chegue o código, mas tu tem que revisar, tem que fazer uma série de coisas e ser justo para... Exato. Eu acho que o maior desafio de um projeto open source com certeza é a comunidade, né? Tem uma frase que eu acho que é um... Pode até ser um pouco injusta, mas certas features, às vezes, é mais fácil refazer dentro da empresa do que aceitar um PR. Por quê? Porque o desenvolvedor dentro da empresa, ele já conhece o produto, já sabe como lidar com a performance e não vai fazer nenhuma vulnerabilidade. O contribuidor de primeira viagem, a gente não conhece bem ele. Então, tem que fazer um review muito grande para entender se não teve nenhum problema de performance ali, como é que foi a qualidade, e se não tem nenhum problema de segurança escondido, porque tem pessoas contribuindo para tentar gerar problemas de segurança para depois invadir esses projetos open source. Então, às vezes, dá mais trabalho revisar uma contribuição da comunidade do que fazer internamente no próprio time e aí depois merejar. Então, gerenciar isso, gerenciar a quantidade, a expectativa da comunidade, as contribuições. Como é que você não gera um backlog muito grande? E a gente tem um backlog muito grande de contribuições que a gente não consegue revisar. É um desafio absurdo, né? Manter qualidade, manter performance com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo é bem difícil, né? Porque você tem, de um lado, uma empresa que tem seu próprio roadmap, tem os clientes com demandas, etc. E, do outro lado, um produto open source que tem uma galera que está usando e que quer contribuir e que tem suas necessidades também, né? Boa, agora tocou num ponto interessante. Vocês têm uma versão upstream, downstream? Quer dizer, tipo, ou é um produto que vocês entregam lá na outra ponta, a versão enterprise, a versão com suporte. Porque, assim, o RapidChat, ele funciona tanto na versão hosted, tipo, você literalmente instala um servidor na sua empresa, você vai ter, vai instalar, vai poder utilizar aquele servidor, um premise, né? Que pode ser, não sei se vocês oferecem esse serviço também, para clientes que queiram rodar aquilo dentro da infraestrutura local, mas também vocês oferecem uma versão cloud para os clientes que querem esse serviço e não querem manter infraestrutura nenhuma, né? Isso. A gente não tem ainda um serviço Professional Services para fazer para o cliente, né? Isso é uma das coisas que a gente quer fazer para ajudar o cliente a ter o deployment, manter o deployment, ou às vezes até ser management gerenciado por nós, né? Apesar de estar na infra do cliente. Mas, sim, são esses dois modelos onde o cliente faz deploy por conta, ou a gente tem no nosso SaaS, que é um deploy bem parecido. A gente roda exatamente a mesma imagem no nosso SaaS que o cliente roda no on-premise dele. E, por a questão do enterprise, não são duas, dois repositórios separados. É o próprio repositório. A nossa licença, ela é MIT, mas ela é dual license, né? Ela diz que tudo é MIT, a não ser que tenha uma segunda licença dentro da pasta. Então, a gente tem uma pasta E, que dentro dessa pasta E, que é a pasta enterprise, tem uma outra licença que diz que aquilo ali é proprietário. Então, apesar de ter uma versão enterprise, ela também é open source. Não é livre, de licença, mas ela é aberta também para a comunidade. Pode até contribuir caso tenha interesse ali nas features enterprise. E isso a gente se inspirou bastante no próprio GitLab. O GitLab também é exatamente o mesmo modelo. o GitLab também é MIT no topo com uma licença dentro de uma pasta E específica, né? Então, meio que, acho que pode acabar sendo um standard para todos os projetos que tem as duas coisas, mantém tudo o open source, né? Inclusive, as features pagas, né? Fechadas, sim. Faz muito sentido isso aí, até porque existem casos e casos, né? Tipo, cliente e quem utiliza upstreams tem necessidades diferentes e também algum tipo de questão contratual, né? Então, assim, tu precisa estar bem, como eu quis dizer, respaldado tanto de um lado quanto do outro. E o MIT, a licença MIT nesse caso, ela te exime de problemas. Exato. E se tu precisa ter ele 100% livre, né? FOSS, então tu pode deletar a pasta E e ele vai continuar funcionando sem as features enterprise, né? Não é tão simples, tem que deletar alguns importes, mas basicamente isso. E isso permite também que as empresas tenham mais confiança porque elas conseguem auditar inclusive a parte fechada, né? A parte enterprise do código que também está aberta, né? Então, qualquer auditoria consegue garantir que o produto não tenha nenhum backdoor, nada assim. Então, tem suas vantagens, né? E nesse caso, em específico, é algo muito importante porque, por exemplo, especialmente nesses últimos dois anos, vamos colocar nesses termos, né? A quantidade de, a dependência da, assim, ferramenta, uma ferramenta de chat sempre foi essencial para qualquer tipo de colaboração. A gente sabe disso, é normal, quer dizer, dentro da tecnologia, lá, transformou com o IRC, passou por vários protocolos diferentes. Hoje, a gente já tem aqui, por exemplo, várias ferramentas que operam de forma diferente, mas, no fim do dia, tudo é pessoas conversando e trocando mensagens. Mas, aí, veio a pandemia e aí, veio a necessidade das pessoas manterem o distanciamento e essas ferramentas se transformaram praticamente numa pedra que tu tem, que tu te abraça, quer dizer, numa boia que tu te abraça no meio do oceano, para te poder sobreviver em termos de colaboração, né? E, obviamente, nesse caso aí, tem a questão de segurança, tem todas as outras coisas, assim, até a gente abrindo um pequeno spoiler, numa das próximas semanas, na trilha de infraestrutura, nós vamos trazer o Vini, que trabalha com o Rodrigo aqui, e vai contar um pouquinho, o outro hemisfério disso, que é justamente, como é que tu mantém uma infraestrutura dessas, o Rodrigo falou de micro serviços, uma série de coisas, e o Vini vai conseguir complementar isso aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, já que a gente estava falando, a gente acaba meio que não tangenciando mais, assim, a questão de, a gente estava falando upstream, downstream, obviamente, e, assim, as demandas de features, como elas chegam para você, geralmente, como é que vocês lidam com isso? Porque sugerir, todo mundo sugere, né? se você oferecer um par de bons para ajudar, às vezes é mais difícil. Exato, é, a gente tem um repositório onde são os feature requests, então, acaba surgindo requisição de feature de tudo quanto é lado, e a gente tenta direcionar eles para esse repositório específico. E ali, os PMs fazem um trabalho, né, quando dá, a gente tem um roadmap próprio, então, dependendo de como elas vão ganhando tração da comunidade, a gente acaba se envolvendo naquelas features. A gente está tentando desenvolver um time maior de comunidade, justamente, esse é um das dores, né, de um projeto, pensando, você tem que ter mais pessoas focadas em conseguir organizar a comunidade para trazer só o que importa para dentro, porque é muita interação, né? Não tem como todo mundo ficar acompanhando tudo o que está acontecendo. Então, a gente tenta dar atenção para o que mais gera interações com a comunidade, e aí trazer isso para dentro num roadmap próprio, né? Mas o que ganha, normalmente, visibilidade, ou possibilidade de entrar no produto, são as coisas que a comunidade mesmo contribui, né? Só dar a ideia é fácil, como tu falou, né? Mas aí, quando vem com uma contribuição legal, a gente dá uma prioridade maior e tenta merger aquilo, claro, claro que se isso fizer sentido para o produto, passa por uma, um review ali do time de produto, dependendo do que quer, se é uma coisa, assim, mais estrutural, não vai ser PM, vai passar com o time de dev aqui para entender, pô, isso aqui é uma contribuição legal, tipo, melhorar a parte de translations, vamos dizer, não é nada de feature, mas se é uma coisa de feature, passa ali pelos PMs até para entender se está dentro do que a gente quer entregar para o usuário final, mas a gente também, normalmente, aceita bastante contribuição, mesmo que não seja do interesse do produto, mas desde que ela esteja desabilitada, né? Tem, ah, tu quer isso, legal, quer contribuir, mas tu bota uma configuração, uma setting lá, desabilitada por padrão, tu habilita e usa, quem quiser usa, né? Mas é o único jeito da gente emergir. A gente fez bastante isso e é um dos motivos do Hackchat ter muita funcionalidade e muita setting também de configuração. mas eu acho essa abordagem muito boa, eu odeio quando a gente pega qualquer tipo de software e ele traz funcionalidades habilitadas por padrão que muitas vezes não são necessárias, então, literalmente, você está com, você tem um dashboard ali gigante, é como se você tivesse que se deparar com um painel de controle de uma estação espacial russa, você não sabe ler russa, você vê aquele monte de botão e você não sabe o que fazer. Eu acho muito mais interessante quando vem isso desabilitado, você documenta lá no Release Notes e post de blog, etc. Fantástico. Vocês têm um mostrador hoje para o produto que controla essas coisas de repositório, assim, tem algum tipo de role, assim? Hoje a gente tem não especificamente, deixa eu refrasar isso, a gente tem vários repositórios. Então, por exemplo, o do RackNative, que é do mobile, acaba que o próprio gestor do time do mobile está ali acompanhando porque tem menos interações da comunidade naquele específico. Então, a gente tem vários outros pequenos que o próprio time consegue gerenciar e acompanhar o que está acontecendo. O grande do Rocket Chat, que tem a opção web e o server, né, onde acaba centralizando tudo, acaba sendo dividido entre um pouco da comunidade, e a gente tem um líder de comunidade aqui dentro, o Duda, que acompanha um pouco, acompanha os canais, Telegram, onde a galera está discutindo um pouco sobre o Rocket Chat também, e os PMs, os próprios devs acabam indo lá e interagindo, então é bem dividido essa parte, a gente ainda não tem um time que consiga só comunidade dar conta, um time de comunidade fazer triagem, interagir com todo mundo e tal, e aí passar para os devs, que acho que esse é o ideal para a gente conseguir dar atenção para todo mundo, então hoje ainda é uma bola meio dividida nesse repositório principal porque tem muita interação, muita contribuição. É, eu percebi que é bem movimentado ali, né? É, por aliás, deve ter uns 500 PRs abertos, só de PR, então tem bastante contribuição. Um monte de coisa. E tem coisa, a gente já recebeu PR, assim, mudar a cor do fundo do Rocket Chat para rosa, então tem coisas que não faz sentido, mas vão lá e muita coisa a gente deixa porque a gente não quer fechar e dizer não, a gente pede para melhorar, ou a gente deixa para avaliar melhor e aí acaba ficando nessa lista, a gente poderia ter fechado quase tudo, mas a gente deixa, pô, isso aqui é uma ideia legal, vamos trabalhar nisso, mas fica no backlog e acaba ficando lá. Tem uma coisa interessante que tu falou ali, né? Tipo, as pessoas sugerem features, as pessoas sugerem trocar uma cor de fundo ali e tal, você pode até habilitar uma feature que permita, por exemplo, se não tiver, claro, já deve ter, mas alternar entre color schemes e o próprio usuário desenvolve o seu e usa localmente, né? Que aí é customização e tal. A gente foi um pouco além, a gente deu um campo de CSS, que é customizar o que tu quiser lá no CSS. Tá aqui, te diverti, ótimo. Dá pra deixar, inclusive, com o cara de terminal e único dos anos 80, com o do preto e o do preto aviante. Cara, e me diz uma coisa, e a acessibilidade, cara? Vocês trabalham pensando, assim, que, tipo, as condições que as pessoas utilizam, porque agora vocês, com a pandemia, eu acredito que a taxa de utilização de vocês, em termos de plataforma, deve ter tido, o próprio Duda deve ter esses dados, né? quantidade de, a maneira como o projeto cresceu ao longo do tempo, em pessoas clonando, fazendo, aliás, forks e outras coisas mais, deve ter subido e tal. Existe alguma, existem iniciativas de acessibilidade para tentar alcançar mais gente, incluir mais seres humanos? Existe, sim. A gente estava discutindo agora há pouco numa reunião. a gente tem essa parte do Fuzelar, a gente tem todos os componentes de UI e tal, e a gente quer que, e tem um trabalho grande ali em cima de acessibilidade desses componentes para, através do Tab, conseguir encontrar, né? Ele ter o nome correto para o text, né? To speech, poder ajudar o pessoal com problema de visão. E a gente está tentando melhorar mais esse nosso processo para garantir que tudo vai ter uma boa acessibilidade, inclusive em cor, nosso tema, tudo foi bem pensado para a gente tentar ter uma boa acessibilidade, e a gente está desenvolvendo temas também para poder ter um tema de acessibilidade, etc. Que ainda não está pronto, ainda não dá para fazer dentro do Rocket Chat, mas tudo isso está planejado, a gente até tem uma das vagas que a gente tem aberto para a área de UI é uma pessoa específica para acessibilidade de design, de componentes, que a gente ainda não conseguiu trazer para dentro, mas a ideia para o início do ano que vem talvez ter essa pessoa e conseguir melhorar ainda mais esse processo, mas é um processo demorado, né? A gente teve fases onde a gente focou bastante acessibilidade, fases onde a gente não focou em acessibilidade, então tem uma boa parte bem acessível, tem uma parte que não é, mas o nosso objetivo é que isso seja 100% acessível depois que a gente terminar todo esse rewrite e continuar mantendo isso acessível, né? Não deixar isso escapar por entre os dedos. Por isso que a gente quer ter um departamento, uma área específica, pessoas específicas aqui com o objetivo de revisar e garantir que a gente está acessível dentro da plataforma. Mas hoje, com o fuselagem, a gente está bem na fita, vamos dizer, nessa parte está bem encoberto. Vocês abordaram o problema na raiz, né? Tipo, ao invés de pegar e fazer mudanças no que já está funcionando, não. Vamos mudar a nossa biblioteca de UI para poder, qualquer coisa, adaptação, partir dali. Acho fantástico. É, acho que no dia que a gente resolveu, na época que a gente resolveu refazer pre-react, a gente já pensou, tá, já vamos fazer pensando na acessibilidade desses novos componentes, né? Então, boa parte disso já conseguiu ser coberta. Ainda tem algumas coisas, obviamente, para serem resolvidas. Agora, a gente focou também num ponto interessante que é a questão, né? De acessibilidade. Existem todos os esforços, você até mencionou aí que tem uma vaga aberta, até vamos colocar na descrição aqui, de repente, ajudar vocês a tentar encontrar alguém, talvez, aqui no Brasil, né? Reter pessoas do nosso país que trabalham aqui, né? E interoperabilidade, Rodrigo. Assim, uma coisa mais frustrante que eu vejo é assim, os projetos open source, geralmente, eles, como eu vou dizer, eles orbitam em torno de uma ferramenta de comunicação. Cada ferramenta, ela oferece várias vantagens, desvantagens, toda coisa que tem um trade-off, e isso aí já é bem, isso aí já é velho sabido. Mas, assim, a gente geralmente tem projetos onde as pessoas precisam interagir. Então, por exemplo, eu trabalho em projetos que utilizam majoritariamente IRC, entende? Mas, por exemplo, a comunidade do Telenox, ela se concentra no Telegram, etc. Então, assim, muitas vezes a gente quer acessar mais pessoas, a gente quer conectar grupos, inclusive, uma vez, o Gabriel me ofereceu, ele disse, Léo, tu quer criar uma org aqui para o Telenox? A gente cria para vocês, etc. Um tempo, acho que em 2018, se não me engano, não, em 2017 ou 2016, quando vocês estiveram no Fisla, onde eu conheci o pessoal do projeto. Hoje a gente trabalha muito com bridges, certo? Que são, vocês têm alguma ideia de interoperabilidade já nativa no projeto, ou é simplesmente abrir a API lá para quem quiser escrever uma bridge para fazer o Rocket Chat, conversar com IRC, com aquele outro projeto, como é o nome daquele, o Matrix e outros protocolos abertos, né? Sim, perfeito. Eu acho que esse é até o assunto do momento, né? A gente tem no nosso objetivo, nosso plano principal e visão do produto essa interoperabilidade desde o início, né? Então, a gente começou criando algumas bridges, uma das primeiras foi para o IRC, e eu até acho que isso teve uma boa parte de contribuição na comunidade, se não me engano. A gente tem a bridge para o Slack também, isso foi bem importante para nós, para conseguir migrar alguns clientes, né? Que queriam migrar gradativamente e tal. Então, a gente quer expandir essas bridges, mas ao mesmo tempo a gente criou uma, a parte de federação muito inspirada no Matrix, na época. Então, hoje o Rocket Chat até consegue interagir com outros Rocket Chats, a gente não queria, queria evitar esse silo, né? Porque o Rocket Chat não é um produto centralizado, então a pessoa numa empresa A tem que acabar criando um usuário no sistema da empresa B. Se os dois usam o Rocket Chat eles poderiam se conversar. A gente acabou desenvolvendo isso, mas hoje a gente percebe que o Matrix, até porque a gente se inspirou bastante no Matrix, está se tornando um protocolo meio padrão para essa interligação entre diferentes soluções, né? Então, a gente até vai estar até esse final do ano agora lançando a nossa versão Alpha da integração com o Matrix, né? Que aí vai, ainda vai depender no Home Bridge, mas aí tu consegue botar o Home Bridge, colocar o Rocket Chat ali, comunicar, e ele entra na matriz e tu consegue se comunicar com outros Rocket Chats ou que estejam conectados ou com outros servidores do Matrix. E a gente, eu acredito, né? Fortemente que os outros plataformas vão acabar adotando esse protocolo também. Para nós, independente do protocolo que for o protocolo que fizer mais sentido, a gente quer estar nele. A gente quer conseguir se comunicar e deixar que o nosso cliente consiga abrir um chat com o cliente dele, né? Em qualquer plataforma que ele esteja. Porque isso tem sido uma dor muito grande das empresas, principalmente quando o teu funcionário precisa falar com o cliente externo. Ele tem que ir para o WhatsApp, ele tem que entrar no Teams do cliente ou ele tem que entrar no Slack. E aí tu perde todo o histórico, tu não consegue depois analisar como é que foi a negociação, tu não consegue fazer uma IA e analisar dados em cima daquele texto, não tem auditoria, não tem nada disso, né? Então... Tu não consegue mensurar a utilização da ferramenta, nada? Nada disso. E tu não tem controle. Aí de repente tu precisa até desligar o teu funcionário e ele continua tendo acesso no WhatsApp dele que está falando com o cliente, né? Então isso para as empresas acaba sendo um grande problema e centralizar numa ferramenta que conseguir se comunicar com as demais é extremamente importante. Então está 100% no nosso roadmap conseguir fazer o máximo de integrações possíveis e se comunicar com o Matrix, se comunicar com qualquer outro protocolo que venha aí centralizar essas comunicações. Eu ia te fazer essa pergunta mais no final, mas acho que chegou num momento fantástico para isso aí, Rodrigo. Existe algum tipo de iniciativa de tentar criar um protocolo aberto, uma especificação aberta para ferramentas de mensagem ou isso ainda está no campo das pessoas, dos projetos, conversarem umas com as outras? Seria, acho, o primeiro passo, né? A forma como, por exemplo, a gente sabe que uma mensagem é, na verdade, um payload que vai estar encapsulado dentro de um metadado e outras coisas mais. Exato. Na verdade, acho que todo o objetivo do Matrix é fazer esse protocolo global, né? Tanto que o Matrix, ele é dividido em duas partes, né? O Matrix em si, que é o protocolo, que é o Matrix.org, é um protocolo lá com RFCs e tudo mais, bem definidinho, com versões e o pessoal adota e é um protocolo aberto, 100% aberto. E o Element, que aí é o chat deles que usa o Matrix por trás. Então, eu acredito fortemente que eles são um dos mais avançados hoje nesse objetivo e nem me vem à memória algum outro protocolo aberto para isso, né? A gente tinha aí talvez o... O XS. Não, era o IRC. Era o... Tinha um outro protocolo mais antigo que também era protocolo aberto. O protocolo que o Google usava antes, se eu não me engano. Também. E acho que o Matrix é a solução mais nova que está pensando aí em chamadas de vídeo, chamadas de áudio dentro do próprio protocolo e coisas assim. E é onde a gente... Eu vejo hoje que é onde a gente precisa se comunicar e estar funcional. Talvez venha a aparecer algum outro em algum momento ou um fork do próprio Matrix caso eles façam alguma decisão errada. Mas acredito que ele seja um protocolo que vai acabar dominando essa comunicação entre todas as ferramentas de chat hoje. Eu acho até que era o protocolo do Jabber, não era? O pessoal tinha... O Google adotou depois e o Google veio que... Porque antigamente o Google Chat conversava com esse protocolo. Mas tudo bem. Eu não me lembro. É cosmético, é cosmético aqui. Se deixar, eu te faço 300 mil perguntas porque à medida que a gente vai falando a gente vai abrindo mais e mais caixinhas, né? Acho que isso é fantástico, inclusive. Bom, porque assim, um dos problemas que a gente tem era justamente a questão que eu ia mencionar ali. A questão da gente viver hoje numa torre de Babel, né? Tipo, as empresas, ao invés de tentar construir pontes e conectar usuários e permitir com que tu consiga ter toda essa interação, né? A comunicação, eles tentam fechar para que tu fique, digamos que, não preso, mas que tu acabe tendo que desenvolver algum tipo de, como a gente fala, de dependência, né? de ferramenta. E eu vejo isso como um mindset errado porque tu proveste um exemplo fantástico. Quando a empresa A e B precisam conversar, elas têm que cair numa, acabam precisando cair numa ferramenta C que não pertence a nenhuma dessas duas empresas aqui e muitas vezes isso tem, elas, essa ferramenta não é suportada por compliance, por, não é auditável e outras coisas mais, então eu acho isso aí terrível, né? Hoje existem, sei lá, talvez centenas de plataformas e talvez não exista uma, como você dizer, uma iniciativa, né? De tentar não unificar todo mundo, mas criar um padrão comum para que todo mundo siga e a boa vontade auxilia a fazer com que o caminho seja encurtado entre os seres humanos, digamos assim. fantástico, cara, muito bom. Eu acredito que a guerra vai ser muito mais em funcionalidade cada ferramenta do que criar silos, né? Essa ferramenta só se comunica com essa ferramenta, isso está se tornando um problema para as empresas e elas vão acabar migrando para as demais que estão abertas, né? E até me lembrei aqui, encontrei o protocolo que eu estava querendo lembrar era o XMPP. Exatamente, é esse aí, que eu acho que é o que o Jabber usava. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, já que a gente entrou toda essa, abriu toda essa caixa de Pandora aí e me diz uma coisa assim, cara, vocês devem se deparar com muitas vezes com casos de uso, casos de uso atípicos para o produto de vocês, né? O que que você, o que que você tem tempo aí, desses seis anos aí que vocês têm nesse projeto e com tudo isso, o que que vocês acharam assim, poxa, isso aqui, eles foram criativos? Pô, tem vários, minha memória não me ajuda muito, mas eu lembro de alguns. Eu sei que o mais atual, o pessoal tem usando bastante produto que a gente não esperava que fosse ser assim, tão forte, é usar o, a gente chama de chat as engine, né? O Rocket Chat como o motor. Não querem usar UI, não querem usar nada, eles querem, dentro do serviço deles, usar as APIs do Rocket Chat para prover a lógica de comunicação e eventos, etc. E aí, a integração, né? Basicamente. Não como um produto de UI, mas como parte do produto deles. Quero fazer um chat dentro do meu mobile aqui, quero só usar as APIs do Rocket Chat. Então, a gente entrega só a parte de servidor. Isso é uma coisa que tem crescido bastante e a gente não estava prevendo isso muito no início. Já faz um tempo que a gente prevê e está trabalhando para ter um produto mais chat engine, assim, melhorado com a computação, integração, exemplos, etc. Para que o pessoal consiga usar isso melhor. Mas casos bem atípicos aconteceram muito. Alguns que eu lembrei do início, a gente não tinha recebido investimento ainda, acho que essa empresa recebeu investimento antes da gente. Eles fizeram um chat para a parte médica, para a saúde, e o produto deles conectava o médico com o paciente, numa sala. Então, abriu uma sala entre o médico e o paciente e conectava as máquinas de exame também na mesma sala. Então, tu fazia um raio-x, tinha uma integração que o raio-x saía e era enviado para a sala do paciente. Um parcerado ali para que eles pudessem analisar e conversar. de sangue, tinha uma identificação do cara identificador, CPF no Brasil, e mandava para a sala do paciente. E aí, o paciente e o médico tinham todo o histórico, eles conseguiam falar por ali, não precisavam marcar consulta para tudo, e eles acabaram conseguindo, usando o RocketChat como base, um investimento para esse produto lá na época, até que foi um investimento bem grande. Teve outros de Cryptocurrency que usaram o RocketChat para fazer algumas interações de Cryptocurrency, que eu não me lembro exatamente como é que era. E teve uma que foi muito legal na África, que foi uma ONG, uma empresa, instalou o RocketChat em alguns Raspberry Pi como servidores, e aí eles tinham uma rede de Wi-Fi nas comunidades que não tinham acesso a nada, não tinham acesso a celular, nada, nenhuma conexão. E aí, dentro daquela comunidade, comunidade grande, tinha as torres lá que replicavam o Wi-Fi e permitia que as pessoas se comunicassem entre si e entre comunidades. E eles fizeram um estudo de quanto a comunicação, as pessoas tinham acesso a comunicação, fazia a sociedade ali evoluir mais rápido, ter mais empreendedorismo, trocar ideia mais rápido, ter salas específicas para cada assunto. E aí eles deram essa parte de chat, comunicação, e aí os celulares também para eles terem acesso nessas comunidades lá na África. Foi um projeto bem legal, que eu acho que ainda está rodando lá. tem que dar uma verificada de novo. Uns casos bem atípicos. Cara, eu tenho duas perguntas para a gente finalizar aqui. A primeira aqui é, obviamente, para não deixar escapar, porque tu acabou de falar uma coisa muito bacana, um comentário que eu vou deixar para fazer mais no final. Mas assim, com relação a novas tecnologias, certo? A gente vem vendo recentemente, por exemplo, tecnologias como o IPAPS, que é o Interplanetary File System, que é uma, assim, ele utiliza, obviamente, as mesmas, como é que eu vou dizer, as premissas, as primitivas de blockchain, né? E o próprio blockchain. Vocês usam alguma coisa assim hoje, já na própria plataforma, por exemplo, determinar a sequência, por exemplo, de mensagens para garantir que aquele conteúdo não passou por nenhum processo de tampering? Vocês têm essa preocupação de fazer isso aí também? Sim, esse é todo o princípio da federação, até do próprio Matrix, que a gente fez a nossa versão interna é baseada nessa chain, né? Então, a mensagem, ela tem sempre o ID do pai ou dos pais, que podem ser múltiplos da árvore, e o conteúdo e um hash disso. Então, tu consegue verificar todo o chain, né? Que ele não foi alterado, não foi temporary. E isso é perfeito para a auditoria, obviamente, e isso ajuda muito na sincronização. Então, eu quero sincronizar um cache para o mobile, eu sei as mensagens que estão faltando no meio, porque todas elas têm o ID da anterior, eu consigo verificar se a anterior está no meu cache, ou se preciso baixar ela, se não está faltando nada para mostrar. Então, a gente fez isso como uma collection separada, uma tabela do Mongo separada para a federação, então salas federadas acabam gerando os registros extras nessa estrutura, e a gente tinha o objetivo de, ainda tem o objetivo de transformar essa estrutura na estrutura padrão de mensagens do Rocket Chat. Só que isso é bem complicado, porque até demanda uma migração gigantesca de dados de clientes que já existem, né? Então, a gente tem esse projeto ainda de migrar essa estrutura toda para um estilo de blockchain, de blockchain, para auditoria, para sincronização, só que é um projeto bem complicado. Ele gera problemas de performance, né? Tá lógico. Ele vai ter que fazer migrações bem grandes, então a gente ainda está estruturando e a gente fez um toque disso, e a gente percebeu que tem seus problemas, a gente ainda tem que trabalhar em cima para conseguir fazer acontecer, mas a gente quer que isso saia, porque é uma base interessante para ter no produto. E aí tem outros lados que é usar smart contracts, a gente quer ter algumas coisas relacionadas a poder fazer contratos dentro da própria aplicação, fazer coisas nesse gênero. E a gente tem talvez algumas integrações com blockchains externas, né? A gente tinha uma época, ainda tem essa funcionalidade, que é tu pode colocar uma blockchain específica, não lembro mais o nome, como pagamento para entrada em canais. Então, tu só entra no canal se tu tiver o token que tu pagou para entrar naquele canal. e aí tu consegue monetizar como comunidade o acesso a conteúdos e tal. Então, tem algumas ligações que podem acontecer que são bem legais. Genial isso aí, cheio de oportunidades, na verdade, né? Tu vê, por exemplo, plataformas e chat como, por exemplo, o WhatsApp, que agora você consegue pegar e fazer transferências, não vou chamar bancária, mas você financeira, não passa por um banco, né? Na verdade. Passa um cartão de crédito e tal. Então, tem cheio de possibilidades, como tu falou ali, por exemplo, o chat as an engine, ele pode abrir, pode abrir, como é que eu ia dizer, espaço para um montão de coisas. Fred, um colega nosso do grupo, até sugeriu falar sobre, o que tu achava sobre chat ops, né? De utilizar, por exemplo, uma ferramenta de chat para poder atuar no teu fluxo de entrega de infraestrutura. Tipo, levanta um servidor para mim, você manda uma mensagem, ele recebe, passa por acesso àquilo, joga para um terraform e para o Encebo, sabe sei lá o quê, e aquilo se materializa e tu recebe de volta o endereço IP e o usuário, sei lá, um token. Vamos lá. Exato. Eu acho que até chat ops até já é antigo, né? Acho que hoje meio que tudo está virando chat. eu já vi soluções de ao invés de tu entrar numa loja online e tu compra pelo chat. O chat te mostra lá no Messenger todos os produtos, tu pode interagir por ali ou pedir comida direto pelo chat ao invés de abrir o aplicativo de pedido. O pessoal não quer mais ter que instalar coisa, né? Eles querem ter uma ferramenta onde eles conseguem fazer tudo e aí vai interagir com o bot, o bot vai te entender, vai ter um conhecimento sobre o teu histórico e vai conseguir te dar um atendimento mais personalizado. Então, tanto para tu fazer comandos na tua infraestrutura para tu não ter que acessar um sistema só para, sei lá, restartar um processo quanto para tu pedir um Uber ou alguma coisa assim, se tu consegue fazer todas as integrações dentro do chat o usuário vai usar, né? Talvez ele não consiga fazer tudo ali dentro. Aí quando ele precisa fazer uma coisa mais complicada ele entra num lugar específico, né? Mas para o básico do dia a dia eu percebo que é a tendência. As pessoas não querem ter que instalar nenhum aplicativo para conseguir interagir com a maior parte das coisas. Querem poder conversar ali, ter as opções, pedir, dar um comando e aí se não conseguir vai para um aplicativo, né? E resolve de outro jeito. Então, acho que eu sou totalmente favorável e acho que é uma tendência enorme, né? Todo mundo que eu vejo já está, usa chatops para infraestrutura ou usa integração com bot para atendimento ou para qualquer outra coisa o que menos e já tenho visto startups também saindo sem não tem nem plano de fazer aplicativo ou site e tal é integração direto com WhatsApp conexão com cliente e tudo é conversacional, né? Funciona muito bem. É lógico. Fantástico. É o céu limite literalmente, né, cara? E é justamente o contraponto que eu ia fazer, né? Tipo, quando você tem open source que te oferece todos esses building blocks, né? Você não está precisando comprar uma tecnologia para ter acesso para poder desenvolver um produto ter que colocar o teu custo em cima daquele produto porque você não viabiliza lógico, né? Tu não consegue fazer isso com open source e tudo, então o software livre é o open source mas a tua criatividade eles acabam te dando te impulsionando, né? Para a própria inovação então eu acho isso bacana então eu queria ouvir o teu testemunho pessoal aí com relação ao open source para a gente encerrar aí as considerações finais também a gente está no topo da nossa hora aqui, meu velho Claro, pô, legal eu acho que o Rocket Chat em si não foi minha primeira experiência open source eu já gostava bastante de contribuir com features eu lembro o IXT que era o lib que a gente usava para fazer o front-end do Connect e tal a gente tinha uma comunidade aqui no Brasil que era bem grande eu era um dos admins e cara, eu metia a cara dentro do código contribuía e ajudava o pessoal eu sempre gostei bastante dessa liberdade de conseguir entender o que está acontecendo por trás e poder alterar como tu precisa às vezes não era nem alterar o código contribuir mas, pô, olhando o código eu consigo entender o que consigo fazer um override aqui para adaptar para o que eu preciso de repente depois até dá para contribuir de volta e tal então como usuário isso sempre foi muito importante para mim sempre gostei bastante de poder ir a fundo e olhar o código hoje eu sempre tenho clone do Meteor aqui para olhar como é que funciona dentro porque a forma mais rápida de resolver um problema é olhar como é que ela funciona lá do que olhar a documentação e tal e o Rocket Chat foi a primeira experiência criando um produto que tinha muita atração e aí tendo comunidade e lidando com comunidade é uma experiência bem interessante bem intensa né lidar com opinião de comunidade não é fato lidar com pessoas não é a gente como programador não está acostumado a lidar com pessoas muitas vezes a gente tem uma crítica e acha que o mundo está acabando porque tem um cara reclamando no GitHub mas tem uma comunidade muito grande só que tu não consegue ter essa visão de início então tu te apavora muito fácil com algumas críticas e é muito legal ver as contribuições né a gente o melhor exemplo que eu sempre dou é a parte de settings de permissions que a gente recebeu e isso mostra como outras empresas não só pessoas também tem interesse em fazer um produto melhor para elas poderem usar e isso gera um produto melhor no final das contas e até uma relação legal a gente acaba tendo uma relação muito bacana com essas empresas que contribuem com a gente eu hoje se fosse fazer uma outra startup um modelo de criar um produto eu acho que eu começaria também por um modelo open source com essa ideia de cara cresce primeiro e depois tu pensa se isso é uma forma de monetizar ou não acho que tem uma chance muito grande de dar certo muito maior do que o modelo tradicional cria alguma coisa valida ela e aí depois tu pensa como é que tu vai fazer porque a ideia todo mundo tem a execução pouca gente faz mas assim a aceitação que é o que faz a diferença é tu construir a comunidade em torno cara assim totalmente sem palavras muito 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 obrigado eu vou pedir depois para a Poli se tu quiser passa para a Poli uma lista de posições que vocês tem aí certo gente esses vídeos vão ficar vão ficar aqui por sabe-se quanto tempo entende vai ter bastante gente que vai poder revisitar isso aqui eu acho muito bacana empresas daqui do Brasil investir aqui apostar aqui tentar retentar talentos aqui porque esse lugar aqui é fantástico muito obrigado concordo contigo de novo e a gente se fala numa próxima ocasião de repente Porto Alegre aí numa ainda conhecer o hospital de vocês e bater claro vamos sim obrigado obrigado pela oportunidade abraço tchau 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 tchau